Música Vamos da Best Swimming, Best Cam em nome da Hammerhead, ainda estamos no Brasil, acompanhamos essa semana, ou vamos acompanhar essa semana, o Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior na piscina do Botafogo, começa nessa quarta-feira, a Best Swimming estará mais uma vez presente cobrindo em loco a competição, não era o nosso plano inicial, mas tem que reconhecer o troféu Maria Lenk e o resultado do troféu Maria Lenk nos motivou para estar presente mais essa semana no Brasil e acompanhar a competição, principalmente porque é a definição da seleção brasileira que vai para os Jogos Olímpicos de Nanjing, a gente vai reconhecer que o troféu Maria Lenk deste ano foi um dos melhores dos últimos anos, nós tivemos talvez, na minha opinião, foi o melhor Maria Lenk desde o ano de 2009, quando foi aquele show de recordes graças aos trajes, desta vez nós tivemos recorde, não só um recorde brasileiro, mas um recorde masculino, um recorde sul-americano no feminino e índices para o Pan Pacífico em todas as sessões, todas as eliminatórias, todas as finais, marcas classificatórias para o Pan Pacífico, além, evidentemente, de marcas a nível mundial, como o melhor tempo do mundo, no 50 livre de César Cielo, o segundo melhor tempo do mundo de Bruno Fratos no 50 livre, o melhor tempo do mundo no 50 borboleta para o César Cielo, enfim, o quinto melhor tempo do sem borboleta, do Felipe França no sem peito, voltando a nadar na casa do 59, ou seja, foi um Maria Lenk realmente diferenciado, um Maria Lenk que nos deu boa expectativa para a seleção brasileira para o Pan Pacífico. Eu gostaria também de destacar que foi um Maria Lenk de grandes novidades, nós tivemos um número muito expressivo de nadadores que nunca haviam subido ao pódio em troféu Maria Lenk, olha minha gente, a primeira a gente nunca esquece, mas quando eu falo a primeira, eu falo de realmente quem toca na parede em primeiro, segundo, terceiro lugar, eu sei que a CBDA gosta de distribuir pirulito, gosta de distribuir camisas para a torcida, coisas, né? Mas esse negócio de chegar em quarto, quinto, sexto lugar e por conta das estrangeiras subir o pódio, não tem o mesmo valor. Para mim, quem ganha a primeira medalha é quem chega em primeiro, segundo e terceiro. Quando você abre uma competição aos estrangeiros e continua distribuindo medalhas para o quarto, quinto e sexto, na minha opinião, isso não pode ser contado como medalha. O quadro de medalhas, inclusive, está lá dando quem ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugar. O quarto, quinto e sexto é muito bom, bota na parede, pendura mais uma, mas não tem o valor de quem chega em primeiro, segundo e terceiro lugar. Portanto, é uma opinião e até por conta disso a Best Swimming, por uma questão editorial, segue essa linha. Aquelas nadadores que chegam em quarto, quinto e sexto não entram na nossa estatística como primeira medalha no troféu Maria Lenk. também, e foi escolhido até pelos próprios leitores do blog do coach, foi escolhida a revelação desse troféu Maria Lenk. Eu concordo 100%. Miguel Leite Valente, o nadador do Minas, que nunca tinha sido medalha em troféu Maria Lenk, ganhou os 800, ganhou os 1.500 e foi segundo colocado nos 400 livres com o terceiro melhor tempo da história da natação brasileira. A performance do Miguel, parabéns ao Miguel, parabéns ao Dudu, seu treinador do Minas, um resultado espetacular. Tive a oportunidade de conversar com o Dudu, que disse que tudo que foi conquistado pelo Miguel realmente é muito mais do que merecido. É um nadador que vinha liderando o grupo de fundo do Minas, criou uma nova dinâmica no programa, criou uma nova expectativa e realmente o resultado comprovou. Parabéns ao Miguel. Eu até convido a vocês para ler um artigo que está sendo preparado, sai em algumas horas o troféu de revelação e descrevendo um pouco da carreira do Miguel e essa evolução fantástica que ele teve nesse troféu Maria Lenk. Falando agora do Campeonato Brasileiro Júnior e CN, que acontece essa semana na fantástica e maravilhosa e linda piscina do Botafogo no Rio de Janeiro, a gente destaca que é a classificatória para a definição da seleção que vai disputar os Jogos Olímpicos de Nanjing. Gostaria de destacar que é uma competição muito importante. Infelizmente, só podem participar quatro homens, quatro mulheres. Para quem não sabe, isso representa o número máximo de atletas. O Brasil ganhou essa condição graças ao ter terminado entre os 16 melhores países do Campeonato Mundial de Barcelona, ou seja, apenas 16 países podem ter quatro homens e quatro mulheres que a equipe, a delegação maior que pode se ter nessa competição. A maioria das outras delegações vão ter apenas um homem e uma mulher, ou dois homens e duas mulheres, de acordo exatamente com os índices a serem alcançados. A competição, os Jogos Olímpicos da Juventude é uma competição muito importante. Muito importante porque é uma competição que abre uma perspectiva para esse grupo, abre uma... Para quem não sabe, o campeão Olímpico da Juventude de 2010, o mais famoso deles foi Chad Lecloa, que em 2012 acabou sendo campeão Olímpico. Então, os Jogos Olímpicos da Juventude, ele tem uma perspectiva, uma dinâmica, é um evento de uma importância muito grande. E, infelizmente, são apenas oito nadadores que irão participar. A SBDA abriu como critérios para essa competição pelo índice técnico. É uma coisa que equilibra, é uma coisa que dá condições iguais para todos, mas ainda nós estamos com as provas de 50 metros nos estilos sendo oferecidas. Eu sou totalmente contrário, sempre fui, não vou mudar a minha opinião. Acho que até o atleta ou os atletas que entrarem na seleção por esse critério não tem culpa nenhuma nisso, mas o histórico da natação brasileira já comprovou que as provas de 50 metros no estilo não ajudam a formar uma equipe, uma delegação olímpica. Já está comprovado isso, os resultados da piscina curta, os resultados da piscina longa, as provas de 50 metros são limitantes. E você pode até observar, nos Jogos Olímpicos de 2010, nós tivemos quatro nadadores que foram para os Jogos Olímpicos da Juventude pelas provas de 50 metros nos estilos. Tem gente que até já deixou de nadar. Mas o pior de tudo é o fato de que as provas de 50 metros são limitantes até no programa. O garoto que entra pela prova de 50 metros e está prestes a garantir uma vaga neste campeonato agora no Rio de Janeiro, você acha que estas últimas duas semanas de intervalo entre o Maria Lenk e o Campeonato Brasileiro Júnior, você acha que ele treinou os 100 metros? Você acha que ele está preocupado em baixar a marca dos 100 metros ou ele está tentando melhorar ainda mais os 50 metros? Evidentemente que ele vai se dedicar onde está a vaga dele. Ele não está errado, ele está cumprindo o regulamento. Errado é quem fez este regulamento. E é uma coisa que eu continuo criticando já há vários anos, não mudei absolutamente nada. As provas de 50 metros, elas existem, elas têm que ser disputadas, mas oferecer essas provas e principalmente dar oportunidade de classificação para a garotada, para os nadadores júnior, nós não estamos ajudando a natação brasileira. Tenho certeza, e você sabe que tem um, eu até tenho um garoto, eu não vou dizer nem o nome, mas tem um garoto que é especialista na prova dos 200 costas. Para ele entrar nessa prova dos 200 costas para ir para Nanjim, ele tem que nadar para 1,58. Você acha que ele se dedicou a esse 1,58 ou ele deu uma forçada no 50, onde ele até deu uma melhorada agora no Maria Lenk? É lógico, ele foi para o 50. Então, as pessoas ainda não identificaram a importância que existe no planejamento, na preparação de uma nação olímpica. As provas de 50 metros, elas precisam ser disputadas. Não tem problema, participa, vai lá, compete. Mas fazer elas como classificatórias não tem a perspectiva de longa visão, a perspectiva de uma profundidade maior da formação dos atletas. Nós estamos falando de nadadores de 17 anos de idade, onde se especializar numa prova que é não olímpica, não é bom. Não é bom mesmo. E olha, nós já tivemos campeonato mundial em 2006, Júnior, campeonato mundial em 2008, campeonato mundial em 2011, 2013. Peguem os resultados dos nadadores que foram medalhistas nesses campeonatos e foram convocados pelas provas de 50 metros dos estilos. Peguem estes nadadores e façam uma relação em relação ao que foi feito depois por estes nadadores a nível internacional para as provas olímpicas. Você vai ter um resultado bastante decepcionante. Eu tomara que eu esteja errado, tomara que o garoto que se classifica agora consiga crescer. Eu não estou torcendo contra ninguém, pelo contrário. A minha crítica é o regulamento. Quero desejar uma boa sorte e sucesso a todos os nadadores. Consigo grandes marcas, estarei no Rio de Janeiro prestigiando vocês e torcendo para que grandes resultados aconteçam. Parabéns à natação brasileira, que tem mais uma semana de grandes competições. Essa foi a Best Camp, em nome da Hammerhead. A gente se vê no final de semana. Até lá.